A série de deslocamentos aí, muito bem feito pelo ataque do Grêmio. O jogador Cesar que acabou de perder uma boa chance para a equipe do Grêmio, já jogou pelo América. Principalmente estava jogando pelo Benfica de Portugal. Está aí Gilson. Tentativa do América, vai atrás agora do prejuízo. Ayrton. Gilberto lançando no vazio para ninguém. Marca de 4 minutos no primeiro tempo, Maracanã ao vivo para você. 1 para o Grêmio, 0 para o América. O trio de arbitragens é paulista. Ulisses Tavares da Silva é o juiz. Emílio Colella Jr. e Mário Eugênio Bismarck são os auxiliares dele. Ulisses Tavares, o árbitro deste jogo de futebol aqui no Maracanã, é um dos candidatos ao quadro internacional da FIFA. Saída de bola vai favorecer a equipe do Grêmio. Lateral direito, o Paulo Roberto. Aí o detalhe do túnel do sul. Técnico Espinosa. E os homens que estão na regra 3 do Grêmio. Pires, capitão do América. Luizinho. A bola ficou espirrada com ele mesmo. Tita, Tita buscando o jogo para o Grêmio. Narciso. Veterano, mas muito eficiente. Sempre eficiente. Este é a Ayrton. Gilberto. Boa finta de Gilberto. Bom passe para a Ayrton. Na válvula América. Vamos acompanhar com atenção a descida de Gilson. A bola foi muito fraquinha. Ficou com o Paulo Roberto. E não teve a tranquilidade necessária. É o arremesso manual favorecendo o América. Gilberto para a cobrança. Pires. E deu bem o Ayrton. De novo o Gilberto. Para ninguém. Deu mal para o Gilson. O Gilson não gostou não. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Tenta se desgarrar a equipe do Sul. Tocando Leandro para Tita. Este Osvaldo. Casimiro. Bola bateu no lateral direito do Donato do América. Ficou estirrada difícil agora para o Casimiro. Melhor para o América. Marca de seis minutos no primeiro tempo. O Grêmio já tem um a zero. O gol foi de Tarcísio a um minuto e meio. Através do América. Está aí Ayrton. O passe para Moreno. Marcação à distância de Tarcísio. Passe para Gilson. De novo Moreno. Boa finta. Leandro. Olha o Tarcísio. Zagueiro central. Leandro sai jogando pela equipe do Grêmio. Fala bateu em Ayrton. Olha o cruzamento. Que perigo o Remy. Ali é dele. O Grêmio vem de uma vitória sobre o Sergipe por três a zero. Três gols de Tita. O América vem de um empate com o Atlético Mineiro. E de uma goleada sobre o Rio Branco de vitória. Deleon. Lateral esquerdo do Casimiro. O uruguaio Deleon. Aí César. Tentou jogar para alguém. A bola ficou com o Zé Dilson. Zagueiro central. Ney. Ex-jogador do Vasco. Olha o Gil. Donato. Esse é Gilberto. Lá pela direita. Pires. De novo Gilberto. Trabalhando agora com Moreno. A bola é boa. A chance é boa. Olha o passe para Ayrton. Paulo Roberto. Sempre eficiente. O lateral direito do Grêmio. Vai subindo o Grêmio. Tarciso Osvaldo. Paulo Roberto. Olha o Tita. De primeira para Tarciso. Que bola. A saída de Gasperin. Perdeu o gol o Tarciso. Jogada de primeira do Tita foi maravilhosa. Foi uma jogada objetiva, rápida. E o Tita já leva vantagem no meio-campo. Jogador que vai destacando mais na equipe do Grêmio. Vem do América que procura compensar a maior combatividade do adversário. Avançando todo o seu meio-campo, mas deixando espaço em sua intermediária. É a vez do América. Jogo franco. Totalmente ofensivo aqui no Maracanã. Pelo menos nesse seu início. Sai Donato. Lateral direito do América. Levantamento sobre a área subida de Luizinho. A cabeçada foi de Leandro. Ficou com Pires. Tentou o passe. Mal. Tentou corrigir. Sofreu a falta do Tita. Levou vantagem ao América. Esse é Zé Dilson. Leandro. Trabalhando com o Bonamigo. Agora Tita de novo. Bonamigo. Tarciso. Levantamento de Osvaldo. Olha o passe de primeira agora para César. Que estava em completo o impedimento. Anotou o bandeira amarela. Mário Eugênio Bismarck. Fez muito calor hoje aqui no Rio de Janeiro. Mas agora a temperatura até que está amena. Caiu uma chuvinha no meio da tarde. Temperatura de 29 graus aqui no Maracanã. Rio de Janeiro que viveu hoje as emoções do grande prêmio Brasil de Fórmula 1. A maravilhosa vitória de Nelson Piquet. Brasil disparando na frente na Fórmula 1 em 1983. Confirmando para você os três primeiros colocados no grande prêmio Brasil que a Globo mostrou ao vivo. Nelson Piquet, Keck Rosberg e Niki Lauda. E há que se registrar também a boa performance de outro brasileiro. Chico Serra que terminou em nono lugar. Jogado de César procurava Tita. Quem tirou foi Ney. Gilson. Boa bola. Boa bola para Gilberto. Pode arrancar agora a equipe americana. Paulo Roberto vai em cima dele. A falta. A falta já marcada pelo Ulisses Tavares. Marca de 10 minutos no primeiro tempo. O Grêmio tem 1 a 0 no placar. O gol foi de Tarciso. E o Ulisses Tavares da Silva. O juiz chama a atenção do lateral direito. O Paulo Roberto do Grêmio. Tem que chamar mesmo. O Paulo Roberto foi meio maldoso. Matou o lance. Está certo. Combrança de Gilson. Gilberto. Olha o passe para Pires. Ficou em dificuldade. Preferiu atrasar então para Gilberto. Ele tem Ayrton à sua esquerda. Pires à sua direita. Recebe Pires. Encontrou o Gilson. Dominou com dificuldade. Paulo Roberto chegou e isolou. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Esta é mais uma transmissão da Globo para você. Direto do Maracanã. 1 para o Grêmio. 0 para o América. Vai trabalhando o Bonamigo. Tita. Bonamigo com Leandro. Saiu o zagueiro central gremista. Tita. De primeira. Na cabeçada para Osvaldo. Só que parou ali no Moreno. Ayrton foi brincar. Olha o que aconteceu. Tita para Tarcísio. A boa chance do Grêmio. Cruzamento saiu. A meia altura tocou no Zé Gilson. E é o escanteio pela direita. O Cidro América apreensiva aqui nas gerais do Maracanã. O técnico Edu também. A gritaria que o Gasperinho apronta ali debaixo do gol do América é incrível. Está preocupado. Torcedor também. Olha o Tarcísio. Quem chegou foi o Tita. Surgiu como um foguete ali na pequena área. Na entrada na pequena área do América. Que defesa do Gasperinho também, hein? Uma bela defesa, Edu. O que está vendo com o time do América? É, o América não começou bem esse jogo, não. Realmente está um pouco lento. E falhando nos passes. Que não é característica normal do time do América. Nós acreditamos que o time vai acertar. Edu, técnico do América. Olha a cobrança do Tarcísio. Agora foi Oswaldo quem surgiu de trás. Casemiro vai lá. Brigar pela força de bola. Ele e Donato. Gasperinho está reclamando muito da sua defesa. Reclamando muito. Pires, tocando para Donato. De novo o Pires. Gilberto já ultrapassou a linha que ele vira o gramado. Olha o Gil recebendo lá pela direita. Gilberto. A bola é boa. A chance é boa para o América. Está aí, Gilberto. Levantamento de Donato. Leandro subindo na cabeçada. Olha a chance de Pires. Podia ter batido, hein? Podia ter batido. Bom amigo ficou reclamando agora da marcação da falta pela letragem Paulista de Ulisses Tavares. O técnico Valdir Espinoza do Grêmio também reclamou. Valdir, o Grêmio está bem. Esse gol, o gol há um minuto. Foi um gol trabalhado ou um gol que saiu por acaso? Não, foi trabalhado. Foi importante e já poderíamos até ter feito mais gols. A equipe está se fechando bem e está com tranquilidade, trocando o passe certo e chegando no ataque. Valdir Espinoza, treinador do Grêmio. O outro jogo deste grupo N é Botafogo e Sergipe. Olha a cobrança do Gilson. É, e vocês perceberam pelas entrevistas dos treinadores ao Raul Quadros que é uma imagem inteiramente diferente. O Edu preocupadíssimo e com razões e o Espinoza consciente da vantagem daquele gol no primeiro minuto. E é fácil entender por que o Grêmio está melhor. O gol deu mais tranquilidade, a equipe recuou com consciência. Vocês veem, por exemplo, que o Tarcísio e o Tita fazem um bloqueio na própria intermediária e o contra-ataque é perigoso, surpreendendo o América sem a menor proteção no meio campo e tanto o Ney como o Zé Gilson não sabem a quem marcar. O Tita, por enquanto, com a atuação belíssima, todas as jogadas importantes passam por ele. É, você reparou, o juiz também, a bola chegou a sair. Gilson na cobrança do manual. Chegou o Bonamigo com toda a vontade. Está aí, César. Boa finta. Jogada individual de César, número 9 do Grêmio. Ex-jogador do Benfica de Portugal. Tita. Bonamigo. Tentativa agora foi do ponto à esquerda, Tonho. De perna à direita, hein? Caprichou. Levou um perigo incrível ao goleiro Gasperinho do América. Marcação de 15 minutos no primeiro tempo, 1 para o Grêmio, 0 para o América. Gol foi de Tarciso na marca de 1 minuto e meio. E o goleiro Gasperinho conhece bem esse time do Grêmio. Ele veio do Internacional de Porto Alegre. Vai tentando se organizar a equipe americana. Gilberto no passe agora para... Gilberto no passe agora para... Zé Dilson. Enquanto tem espaço, ele vai levando. A bola foi muito forte, muito longa. Ficou direto para as mãos do goleiro Remy. Esse goleiro Remy tem tudo para saber da posição que ele ocupa. Ele foi reserva dos Serras, do Corbo, do Manga e do Leão. Quer dizer, ele tem 8 anos de Grêmio. Deve ter aprendido muita coisa. Gilberto. Moreno. Está aí o Pires. Vai virar o jogo lá na direita. Vai encontrar o Donato. Chegou o Casemiro, acabou com a festa. 1 a 0 o Grêmio, 16 minutos e meio. Só agora parece que o América começa a se organizar ali pelo seu setor de meia cancha para frente. Verdade é que o gol do Grêmio veio trazer uma certa intranquilidade a toda a equipe americana. É, e os espaços na defesa do Grêmio ficam pequenos para a movimentação do América. O Moreno, um pouco estático, não tem mobilidade. E a marcação do Bonamigo, excelente. Falta o América também um pouco mais de criatividade para jogar pelas extremas e com cruzamentos de linha de fundo. E o Grêmio, Márcio Guedes, desfalcado de dois titulares. O China, meio campo, e o Renato, ponta-direita. Os dois estão machucados e nem vieram ao Rio de Janeiro. E o amigo da Globo acompanhava a marcação da arbitragem. O impedimento do ataque do Grêmio. O impedimento de César. Voltou a América com Gilberto. Passe para Luizinho. Muito fraca, a bola ficou com o Tarciso. Ele tentava o Ayrton. Ficou com o Tarciso. Agora Tita. Zé Dilson. De graça para Paulo Roberto. Tita só deu de raspão, inteligentemente. Olha que bola limpinha. Limpinha agora para Tarciso. Cruzamento para trás. Chegada de Osvaldo. Quem chegou agora foi Tonho. Muito alto, né? Bateu com muita força. Sem direção. Olha, a conclusão do Tonho realmente foi muito ruim. Mas me chamou a atenção nesse ataque do Grêmio. É o sentido de equipe de todos os jogadores. Passos rápidos, objetivos. Ninguém preocupado em fazer gol em ação individual. E esses toques de primeiro quase surpreenderam a defesa do América. Estamos com 18 minutos nesse primeiro tempo. Um para o Grêmio. Gol de Tarciso. Zero para o América. Vai a luta o América. Gilson. Bom amigo em cima dele. Não dá trégua. Ainda Gilson. Tentou. Olha que bola perigosa. Que chute perigoso de perna esquerda do Gilson. E a reclamação do lateral direito, Paulo Roberto, quanto a marcação na entrada da área do Grêmio. No intervalo desse jogo, você vai acompanhar os melhores momentos de Atlético Internacional. Jogo que está sendo realizado no Mineirão, em Belo Horizonte. Atlético Internacional. Grupo Jota nessa segunda fase da Taça de Ouro. Uma fase onde dá para sentir, vão começar as definições deste campeonato. Olha a jogada. Era Osvaldo. Tita. Abertura para Casimiro. César. Fica reclamando agora. O jogador do Grêmio, Osvaldo. Estava lá na frente. Impedimento marcado pelo Mário Eugênio Bismarck. Deposição feita pela equipe do América. Zé Nilson. E o zagueiro Ney deixa o campo quando o médico Álvaro Chaves já vai atendê-lo. Ele está caído atrás do gol do Gasperin. Ele está com uma dor na coxa esquerda. A bola parou no Paulo Roberto. Olha aí o atendimento ao jogador Ney. Pires. Boa jogada de Luizinho. Donato. De novo Luizinho. Parou tudo no Tonho. Tita. Claramente dá para sentir. É o grande nome. É o grande jogador do Grêmio, Tita. Tonho. Este é Casemiro. Trocando o passe agora com o Bonamigo. Casemiro. Pede mais marcação o goleiro Gasperin. Estava jogando Moreno pela equipe do América. Tentou o passe em profundidade. Parou no Paulo Roberto. Quase que o Leandro se complica. Estamos a 20 minutos no primeiro tempo. Gol de Tarciso 1 para o Grêmio. Zero América. Tita. Ele com o Paulo Roberto. Lá vai o Grêmio. Coloca a bola na frente e vai na correria. Tarciso não consegue dominar direito. Sofreu a falta. Sofreu a falta. Os jogadores do América ficam reclamando. Quando vai voltando o Ney. Me agrada muito a atuação do Grêmio. O time parte de uma base de 4-4-2. Mas é móvel. Quase todos recuam quando o time é atacado. E se apresentam na hora do ataque. Enfim. É uma equipe com instância moderna. E falta apenas um centroavante melhor ou mais adaptado. O César ainda não apareceu bem. Dois jogadores estão colocados para a cobrança de falta. Tita e Paulo Roberto. Deve ser o Tita. Olha a cobrança. A bola passou raspando a trava esquerda do Arigas Perim. Que forma que está o Tita, hein? Realmente está provando que é um jogador que tem que escolher a sua posição. É. E veja você, Valute. Que o Tita durante tanto tempo queria sair do Flamengo exatamente para jogar na sua verdadeira posição. Agora mais tranquilo. Ele acabou casando. E é um jogador que dá ao Grêmio uma estrutura, uma estabilidade que há muito essa equipe não tinha. Uma informação para você. No Morumbi o Vasco faz 1 a 0 em cima do Corinthians. Gol foi de Roberto. Que não fazia gol há algum tempo, né, Valute? E aqui no Maracanã, 22 minutos, 1 a 0 o Grêmio. Olha a complicação ali. O Bonamigo quase que se complica. De Leon. Virando o jogo Osvaldo para Paulo Roberto. Sai do sufoco o Grêmio. Lá vai Bonamigo. Paulo Roberto. Já passou correndo ali o Osvaldo. Chegou Ney. Primeiro que todo mundo. Donato. Saiu o técnico do América Edu. Gil. Veterano Gil. Lá pela direita. Pires. Bom passe para Moreno. Pode nascer. Grande jogada aí. Tentou o gol. Bateu no Leandro. Quase enganando o goleiro Remy. Seria um gol contra do zagueiro central Leandro. E o capitão de Leon do Grêmio. Mete a mão na cabeça. Coça como quem dissesse assim. Assim não vai dar certo não. Não pode dar, né? Bateu na coxa esquerda do Leandro. Olha o cruzamento. Donato levantando para a grande área. Para a pequena área. Luizinho. O Gilson. Gol. Gilson para o América. Embatando o jogo no Maracanã. Ele tentou por duas vezes. Na segunda conferiu. Um América. Um Grêmio. 23 minutos. Gol foi de Gilson número 11. E no primeiro chute do Gilson ela foi na trave. E quando ele conseguiu fazer o gol, o banco do América todo levantou e bateu palma para ele. O time do América aproveitou-se bem de dois momentos em que a zaga do Grêmio teve falhas individuais. O primeiro chute em que a bola foi desviada do Moreno porque o Bonamigo estava atrasado para a marcação. E agora também uma confusão total entre os zagueiros. A partida deve ficar boa. Permite psicologicamente uma reação ao América e até pode perturbar um pouquinho o esquema que estava tranquilo do Grêmio. E começa a chover forte aqui no Maracanã. Bom para o Grêmio, hein? Saiu o Edu. Você viu um pouco mais animado agora. Bom amigo. Passe de Osvaldo para trás para Paulo Roberto. Bom amigo outra vez. Paulo Roberto. Ficou parado ali. Bola do Gilson. Jogada normal. Não houve falta. Lá vai o América. Gilberto. Quem vai atrás dele é o Tonho. Lá vai Gilberto já pela área fora. Leandro tirou na hora certa. Chegada no Pires. Está valendo ainda para o América. De Leon. Olha a sobra do Donato. Luizinho. É bola perigosa. De Leon de novo. Volta Donato. Leandro tirando. Olha o Gilson. Luizinho. Moreno chegando a bola espirando pela linha de fundo. É escanteio. Marcou a arbitragem. É. E o time do América até que empolga um pouco nesse momento pela raça, pela velocidade. Vocês viram como o Gilberto cavou de uma maneira muito bonita essa jogada. E o Grêmio está um pouco assustado. É, mas o juiz voltou atrás da decisão dele e deu tiro de meta. Ele tinha mostrado lá. Fuiu lá com o Bandeirinha e acabou marcando tiro de meta para o Grêmio. Exatamente isso, Vanus. Ele primeiro tinha dado o corner. Depois voltou. Vai a cobrança do De Leon. Subiu o Tita, não pegou nada. Pegou sim o Tarciso. Ney tirando para o América. Está difícil dessa bola ficar no chão, hein? Ayrton. Pires. Tem que pôr no chão. Sofreu a falta. Falta de Tarciso em cima de Pires. E o Tarciso reclama do juiz. Estamos com 26 minutos, primeiro tempo. Um a um, América e Grêmio. Tecnicamente pode melhorar muito, inclusive, o jogo, que já era bom. Saiu lá dela ao esquerdo, Ayrton do América. A impressão que ele vai lançar na área. É o que acontece. Subida de Leandro. Paulo Roberto. Tranquila para Zé Dilson, quarto zagueiro americano. Não encontrou ninguém. Ficou com Paulo Roberto de graça para Ayrton. Bom amigo, ladrão de bola. Paz para Tita. Dominou bem. Protegeu melhor ainda. E saiu limpamente do lance com o Tarciso. Moreno. Tarciso foi atingido pelo Zé Dilson, número 6 do América. Cobrança foi do Tita. Bola dominada pelo Donato. Lhe deu de graça para o Osvaldo. É a grande chance do Grêmio. Aí o Osvaldo abrindo, tentando a abertura para Tarciso. Conseguindo. Já passou o Tita. Osvaldo. Chegada de Casemiro. Pode bater direto para o gol. Que bomba, que bomba, que bomba. De perna esquerda, obrigando a Gasperi. Praticaram, não uma defesa, mas um salto ali incrível. Ele nem chegou a tocar na bola. E o Tita reclamou que ele queria uma bola jogada na área. Que aí era mais confusão contra a defesa do América. Volta a jogar o América. Pires. O zagueiro Zé Dilson. Está com espaço para trabalhar. Gilberto. Pegou só de raspão. O zagueiro central, Leandro. Vai como se fosse o lateral direito. Não vou sofrendo a falta, sim. Um pouco mais atrás, Tita. Paulo Roberto vai para a cobrança da falta. Virando o jogo para De Leon. Lateral esquerdo, Casemiro. 28 minutos e meio. Um a um. Casemiro deixando para De Leon. Jogou em profundidade na direção de Tita. Ney tirando para o América. Bem no lance. Bem no lance, bem no lance, Osvaldo. Zé Dilson com muita raça, com muita garra. Lá vai o América. Lá vai Zé Dilson. É um bom momento no América. O ponteiro Gil. Pode bater direto para o gol. Preferiu a Moreno. Na grande área. A bola é ainda no América. Gil na cabeçada. Luizinho não alcançou. A partida realmente fica muito boa. Bem ofensiva. E o América agora tem um nervoso inicial. Com o Edu que parece consertando um pouco ali a marcação do Pires. Em cima do Tita e em cima do César. Embora o César seja uma figura muito fraca. E até comprometedora, pelo menos até aqui. Do ataque do Grêmio. Vamos caminhando para meia hora de jogo nesse primeiro tempo. Um para o Grêmio. Gol de Tarciso. Um para o América. Gol foi de Gilson. Volta o América. Respondendo com Gilson. Já deixou o Bonamigo para trás. Pires. Moreno. Ali na cabeça da área. E a falta, sim. A falta muito perigosa, por sinal, contra o goleiro Remy. Vai dando sopa. Vai dando espaço. Vai dando espaço para o azar. É isso que acontece. É. E o Grêmio estava melhor taticamente. Mas a habilidade de alguns jogadores do América, jogadorizagem, já perturba um pouco no confronto ali, corpo a corpo, onde o América leva vantagem em função ofensiva. Você não está vendo não, mas a barreira que o Grêmio está formando é uma coisa incrível. E o técnico Edu, vocês também não estão vendo? Está pedindo que o Ney volte para a área do América. Olha a cobrança do Luizinho. Barreira era de seis homens. Estava quase todo mundo desmarcado ali no campo de ataque do América. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Gilson no arremesso manual favorecendo o América. Ayrton Pires. Nós estamos com 31,5. De novo Gilson. Gilberto. Paulo Roberto vai brigar pela posse de bola. Menor para ele. Osvaldo. Está aí Tita. Se apresentou. Osvaldo. E a bola chegou a sair. Acabou saindo. Pretendeu a marcação de uma falta. O jogador Osvaldo. E vai receber cartão, me parece, hein? Ah lá, não deu outra. Tentou levar o juiz da conversa. Cartão amarelo para Osvaldo, número oito do Grêmio. Está aí o seu Ulisses Tavares. Anotando no caderninho. E o jogo está reiniciado. Com uma falta, outra falta. Mais uma vez, Osvaldo em cima do jogador Pires. Ponteiro Gilson. O homem que fez o gol do América para a cobrança. Subiu o Luizinho, não pegou nada. De Leon tirando para o Grêmio. Donato. Lá na esquerda para Gilson. Apanhou bem. Pires. América pressionando. Está em cima do Grêmio. De Leon. Volta o América com o Pires. Que tranquilidade, hein? Que jogador de alta categoria do Tita. Tarcísio. Foi empurrado. Foi empurrado ali pelo jogador Ney. Não, era o Gilberto. Era o Gilberto que empurrou. Está certo. O Gilberto empurrou e o Zedinho se escorou. De Leon. Vai voltando o Grêmio. É um lá, outro cá. O Tonho tentou jogar no miolo para ninguém. Está aí uma boa chance do contra-ataque do América. Gilson. Gilberto já passou. O Gil. O Gil jogou tudo por água abaixo. Casemiro. Tonho. Se apresentou Tita para receber. Rosaldo. Tonho. Vai tocando a bola o Grêmio. 33 minutos neste primeiro tempo. Um a um. Sai Casemiro. Sem muita opção, ele preferiu o Leandro. Um pouquinho mais atrás. Todo mundo no campo de ataque do Grêmio. De Leon. César mal. Muito mal. É moreno para o América. Que jogada engraçada. Uma falta ali, mas uma falta cometida no ar pelo Casemiro. Não deixou o Gil dar um passo sequer. Em Teresina, o Flamengo faz o seu primeiro gol. Um a zero em cima do Tiradentes. Gol foi de Zico. Para variar. Levantamento de Pires. Donato, coitado, não conseguiu dominar. É, e a torcida do Grêmio deve estar lamentando um pouco. Porque o jogo estava bem fácil para o Grêmio até os 15, 20 minutos. Com a vantagem de um a zero. Agora as coisas se equilibraram. Vamos lá, Manute. Olha aí a chance do América. Moreno. Luizinho. Saída de Remy. Luizinho tentou de novo. O Casemiro foi lá e tranquilizou tudo. É, só para completar o raciocínio anterior. O América corrigiu-se. Taticamente, a equipe mais sólida no meio campo. O Grêmio já não tem aquela mesma facilidade. Por esse lance, vocês viram como a marcação do América melhorou no meio campo. E a equipe carioca coloca velocidade, drible. E obriga a que o Grêmio se feche mais. A partida ficou realmente equilibrada com a pequena vantagem para o América. Paulo Roberto escorando apenas para o goleiro Remy. Saiu o detalhe do túnel do América. O técnico Edu. Marca de 35 minutos. 10 para terminar o primeiro tempo. 1 para o América, 1 para o Grêmio. Todo o Brasil. O tempo todo. Tempo global. Está aí, bom amigo, dominando para o Grêmio. Está jogando com o Paulo Roberto. Narciso. Mais uma vez, bom amigo. Tentou a abertura para Tonho. Chegou Donato com toda a vontade, com toda a raça. Gilberto vai levando no contra-ataque o América. Na raciocínio, na velocidade, já na grande área. Casimiro foi lá, é o que nem saber. Ajudado pelo Deleon, tirou o pão da boca do Gilberto. Bom amigo. Volta o Grêmio. Tarciso rompendo ali, equilibra o gramado. Tita. O Tonho para Osvaldo, daí para Tarciso de primeira. E na entrada ali da grande área, Tarciso fica reclamando o pênalti. Daqui de baixo, a impressão que se teve é que o Ayrton derrubou o jogador do Grêmio quando ele entrava na área. O América não dá bola para isso não. Vai para o ataque. Pires. 36. 36,5. Gilberto Pires. Donato. Tentou direto para o gol. Que bola, que surpresa para o goleiro Remy, que não esperava não, hein. Donato foi até inteligente nesse lance. Meteu de perna à direita. Não com muita força. Colocada. Uma bola muito perigosa. É o escanteio para o América pela ponta esquerda. Tudo isso na marca de 37 minutos. Um a um. América e Grêmio. Fica sem muita opção. Já não confia tanto no seu gás, na sua velocidade. Já tem alguns anos de idade. Tita. Tita. Osvaldo. Lá em Campos, o americano vai vencendo o Palmeiras. 1 a 0. É um resultado que pode ser considerado como surpresa. Palmeiras que tem a melhor campanha, ou pelo menos teve na primeira fase, a melhor campanha na taça de ouro. Moreno. Já tinha parado a arbitragem. Marcando falta no zagueiro central, Leandro do Grêmio, que vai receber cartão. É. Chamou sem qualquer razão o Raul Imer e recebeu merecidamente o cartão. Olha o América se aproveitando disso tudo, de todos esses problemas criados à toa pelos jogadores do Grêmio. Pires. Sonho tirou ali. Com muita força descalibrado, linha lateral, arremesso manual favorecendo o América. Cobrança de Donato. Está aí Gilberto. Moreno. Flagueiro central, Ney. Pires. Vai tocando rápido o América Moreno. Olha, a bola passou e é gol. Gol. Moreno. Pro América. Enganando totalmente o goleiro Reni. Pra muitos, frango aqui no Maracanã. A bola picou no terreno, enganando o goleiro gaúcho. Dois pro América. Um pro Grêmio. O gol foi de moreno de perna esquerda. Era uma bola colocada, sem muita força. 2 a 1 América aos 39 do primeiro tempo. E o técnico, Edu, diz o que mudou no América do primeiro gol do Grêmio até agora. América 2 a 1. Edu. O gol foi o melhor rendimento do gol. O América realmente começou indeciso, apático, mas apesar da surpresa do gol, não se deixou abater e virou o marcador, agora com merecimento. Saiu o Edu, que até ele se surpreendeu com o gol do Moreno. É, o gol foi resultado no lance em si da falha do goleiro, mas foi principalmente o prêmio para a reação do América para a melhor produção da equipe e com o nervosismo que tomou contra o Grêmio, inclusive com os jogadores reclamando, sem qualquer razão. O América agora já justifica esse marcador de 2 a 1 e a partida fica até emocionante pelo potencial que a gente sabe que o Grêmio tem para reequilibrar as ações. Márcio Guedes, seria a camisa vermelha do América que estaria preocupando o Grêmio? Olha, o Raul, você tem razão, porque há uma tradição antiga de que os clubes do Rio Grande do Sul não se dão bem contra o América, seja aqui, seja no Rio Grande do Sul. Isso existe. Para quem acredita? Superfissão, a coisa funciona, né? E é bom lembrar que o Internacional também é vermelho, hein? Darciso está lá na esquerda. Vai ele para a cobrança da falta. O Grêmio que estava vencendo por 1 a 0, agora está perdendo. 2 a 1 e não quer saber e perder tempo, não. Cobrança do Tarciso, tirando o Pires. Moreno. Bola ficou parada no Bonamigo. Temos 40 minutos e meio. Lançamento em profundidade está valendo, não há impedimento, não. No outro jogo pelo grupo N da Taça de Ouro, primeiro gol de Nunes no Botafogo. 1 para o Botafogo, 0 para o Sergipe em São Januário aqui no Rio. Olha a chegada ali, Moreno. Remi, remi, remi. O Moreno adiantou a bola demais. Todo o Brasil, o tempo todo, ligado na Globo. É tempo global. Vai voltando o Grêmio com o Bonamigo. Vai levando bem. Uma jogada individual muito boa do Bonamigo. Ganhou de dois jogadores do América, mas deu de graça. Deu de presente para o Ney. Já aproveita o América. Pires, Moreno. 41 minutos. Está aí, Moreno. Que jogada. Que bela jogada nesse esplêndido jogador do América. Luizinho já foi para a direita. Gil já veio cá para a esquerda. Recebeu. Gilson também. Lá pela esquerda, mas ainda que bola, hein, Gilson. Totalmente errada. Totalmente sem direção. Tão sem direção, tão errada, que o técnico Edu do América deu as costas no banco e lamentou profundamente a jogada errada do Gilson. Olha, o Moreno e o Gilberto começaram muito mal o jogo. Mas agora, na segunda fase, primeiro tempo, o do América está bem. São os dois jogadores mais lúcidos e que constroem as melhores jogadas de ataque do América. O Gilberto com a correria e velocidade. E o Moreno com o toque de bola e dribles realmente maravilhosos. Todo o Brasil, o tempo todo, ligado na Globo. É tempo global. Mais uma tentativa do Grêmio à procura do gol de empate. Lançamento de Tita. Tonho. Tonho que sempre fecha ali pelo meio. Levou ali aos trancos de barranco e acabou sofrendo a falta. Acabou a falta o Tonho, ponta esquerda do Grêmio. É uma boa chance para a equipe gremista tentar o gol de empate nesses minutos finais do primeiro tempo. Temos 43 agora. 43 minutos, primeiro tempo, dois para o América, um para o Grêmio. Gilson e Moreno para o América, Tarcísio para o Grêmio. E é claro, parece ser Tita mesmo homem carregado da cobrança. Paulo Roberto também tomou posição. Tomou um pouco mais de distância. Lá vai Tita por cobertura. Gol! Tita para o Grêmio no Maracanã. Que cobrança de falta, perfeita, perfeita. De perna direita. Gasperin não expressou a menor reação. 2 a 2, 43, primeiro tempo. Bom, Vanucci, há pouco eu falava do potencial de reação do Grêmio. E é isso aí. É o valor individual de alguns dos seus jogadores, da experiência e da presença do Tita. Que até os 20, 25 minutos era a grande figura da partida. Sumiu um pouco na reação americana. E agora, na cobrança de falta, mostrou toda a sua categoria. Uma cobrança impecável. Que não deixou ao Gasperin a menor chance de defesa. 2 a 2 e um primeiro tempo muito bom. Que agrada ao público no Maracanã e ao telespectador. 44 minutos, 2 para o América, 2 para o Grêmio. Um jogão de bola aqui no Maracanã. Quem não veio está perdendo. O amigo da Globo é que está ganhando. Luizinho subiu. Tentativa de Gilberto. Remy. De Leon foi lá. Protegeu a bola, o Remy fez a defesa. 44 e meio. 30 segundos para se eliminar no primeiro tempo aqui no Maracanã. Agora já um pouco mais tranquilo o técnico Edu do América. Mesmo assim, ele sabe que o América tem muito o que fazer no segundo tempo se quiser pensar na vitória. Pega a bola, João! Saída de bola vai favorecer a equipe do Grêmio. É um 2 a 2 que deixa o segundo tempo aí aberto para qualquer perspectiva. De certa forma, justo, embora o América em alguns momentos fosse um pouco mais brilhante. E não há tempo mais para a cobrança do lateral favorecendo o Grêmio. Final de primeiro tempo no Maracanã. 2 para o América, 2 para o Grêmio. Tarciso deixando o campo bastante suado. Um golaço, o primeiro gol, um golaço de oportunismo. Tarciso, o que houve com o Grêmio depois daquele gol? Nossa, nossa. Se encolhemos muito e deixamos que o América criasse toda a sua jogada em cima do Maracanã. Porque no momento que estava 0 a 0, nós partimos para o primeiro gol. Nós reagimos primeiro, saímos em cima do América. Eu acho que depois que nós fizéssemos 1 a 0, nós tivéssemos continuado. Que era o mesmo time de marcação, talvez a gente tivesse apreado o marcador. Pode ver que teve um lance de cabeça no outro certo. Se já errou, bonito sem pulo, mas errou. E tivemos outras várias oportunidades. E depois o time do Grêmio quis segurar o resultado de 1 a 0 no primeiro tempo. E acabou levando dois gols e agora tivemos que correr o doutor para empatar. A camisa vermelha atrapalha o Tarciso? Atrapalha não, porque eu comecei nela de escolinha. Eu nasci provavelmente dentro do América. E jogo com a Fanta América, sem mágoa, não. Só jogo assim de ganhar os dois pontos. Está aí o Tarciso, o goleador, que fez o primeiro gol do Grêmio nessa partida. Logo depois do intervalo comercial, você vai ter os melhores momentos de Atlético Internacional. Jogo que está sendo realizado no estádio Minas Gerais, o Mineirão, em Belo Horizonte. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo, é tempo global. E aí E aí Obrigado. ... para os melhores momentos do segundo tempo de Internacional e Atlético no Mineirão. Modificação no time do América. Entra Everaldo, número 14, no lugar de Ney, número 3, que saiu sentindo uma contusão na coxa. Aquela contusão no primeiro tempo. Tudo pronto aqui no Maracanã para o segundo tempo de Grêmio 2, América 2. A saída agora vai pertencer à equipe do América. Com a bola nos pés está Luizinho. No Grêmio não mudou nada. Bola rolando para o segundo tempo no Maracanã. Saída de bola do América. Gilberto já tocando na direita para Donato. Substituição do América para esse segundo tempo. Saiu Ney e entrou Everaldo, número 14. Aí Deleon já parando pelo Grêmio. Ficou com Gil. Moreno Gil. Saiu o Banco do América. Pires. Abertura de jogo para Donato pela ponta direita. Em cima dele está Casemiro. Ficou difícil, ele jogou para Gilberto. Agora com Pires. Pode bater direto para o gol. Tentou por cobertura muito longe. Por cima do gol defendido pelo goleiro Remy. Caiu agora um pouquinho mais a temperatura. Estamos com 28 graus. Seis horas da tarde aqui no Maracanã. Dois a dois, América e Grêmio. Vamos caminhando para o primeiro minuto neste segundo tempo. Comprança de tiro de meta pelo zagueiro Deleon. Tarciso. E a falta cometida em cima de César. Falta de Zé Dilson. Mas vai o Grêmio com Tita. Não perde tempo. Na velocidade ele jogou no miolo ali buscando em profundidade. O César muito longa a bola. Aí Pires. Esse é o capitão do time do América. Número 8, Gilberto. Fazendo bem o giro. Protegendo bem a bola. De novo o Pires. Passe para Gilberto e a falta cometida pelo Tita. Aí Moreno. Sofreu a falta, mas levou vantagem. Passou bem. Já na grande área, Deleon chegou. Ainda Moreno com Donato agora. É uma boa chance de uma América totalmente desperdiçada pelo lateral direito do Donato. Jogou com uma desplicência incrível para fora. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Respondendo Zé Dilson pelo América. Lagueiro central, Leandro do Grêmio. A bola ficou dominada pelo Tarciso. Bonamigo. Tita. Volta a chover fininho agora no Maracanã. Vai trabalhando o Grêmio lá pela direita com o lateral. Paulo Roberto. Levantamento para César. Everaldo na cabeçada. A bola não chega a sair, não. Cruzamento nasceu. Escorregou agora o Tarciso. Tirou bem o Pires. Paulo Roberto. Volta a pressão do Grêmio. Bateu de perna esquerda, hein? A goleira o Gasperin bem colocado. Temos 3 minutos 10 segundos no segundo tempo. 2 a 2 América e Grêmio. É o grupo N da Tarciso de Ouro na sua segunda fase. Neste mesmo grupo, o Botafogo vai vencendo o Sergipe em São Januário por 1 a 0. O gol foi de Nunes. Renda da partida. Qual foi? 5.948.300 cruzeiros. 5.948.300 cruzeiros. Desta renda a persistir o empate, cada jogador do América vai levar 15% do líquido. Público pagante. 12.566 pessoas. A verdade é que a torcida, ou pelo menos a diretoria do América, esperava um pouco mais. Em termos de renda. E o jogo está fazendo por merecer uma renda maior. Foi um bom jogo no primeiro tempo. Tita. Chegando o César. Se atrapalhou todo com a bola ali e ficou com o Donato. Se atrapalhou um pouquinho mais o Donato e jogou para fora. Aliás, era o Everaldo, que acabou de entrar na equipe do América agora. Casimiro. César de novo para Casimiro. Tentou a finta, sofreu a falta cometida pelo Everaldo. Uma falta perigosa, hein? Contra a equipe do América. Você não está vendo não, mas o laçagueiro central, Leandro do Grêmio, já está chegando aí na grande área para tentar alguma coisa em termos de cabeçada. É uma falta muito perigosa. Repare a atenção do goleiro Gasperin do América. Cobrança de Tita. Subiu o Leandro. Ficando com o Tarciso lá pela direita. Paulo Roberto. Novo lançamento sobre a área. Gasperin. Bela defesa. A partida continua boa, bem disputada, com certo equilíbrio. E o Grêmio procura ser um pouco mais ofensivo em relação àquela fase final do primeiro tempo. Projetando mais os seus dois laterais e até o Leandro comparecendo para tentar uma conclusão. Temos cinco minutos no segundo tempo. Dois a dois, América e Grêmio no Maracanã para você. Falta cometida em cima do Moreno. Vai safando-se o América com Pires. Agora Moreno. Gilberto está à sua esquerda. Gil à sua direita. Ele prefere Pires um pouco mais atrás. Everaldo se apresentando. Lá vai ele. Pode bater direto para o gol. Uma bomba. Remi. Para escanteio. Era a solução. Seguraram, tinha jeito. É o escanteio para Gil cobrar pela direita. Entusiasma-se a torcida no América. Dois a dois no placar do Maracanã. Olha a cobrança de Gil. Chegada de Donato. Lançamento, Chuveninho sobre a área. Tirando Osvaldo. Tita. E a falta sobre o Osvaldo. E o cartão amarelo para o número 14 do América, Everaldo. Já é o terceiro cartão amarelo do jogo. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Jogador Deleon para a cobrança da falta no seu campo de defesa. Ele procurou a colocação de Darciso. Tentou de primeira para Tita. Quem tirou foi Zé Dilson. Deu de graça de presente para Paulo Roberto. A colaboração de Tita no lance lá pela direita. O cruzamento perfeito. Chegada de César. Zé Dilson. Zé Dilson tranquilizando para o goleiro Gasperin da equipe do América. E no último lance, mais uma vez, o Tita. Uma penetração excelente pelo setor direito de ataque. Procurando explorar até um dos pontos fracos a defesa do América hoje. Aí a chance de Donato levar o América para o contra-ataque. Demorou um pouco demais. Chegando Moreno. Virando o jogo lá na esquerda para Ayrton. É uma boa chance. Tem que cabrachar. Subida de Moreno de raspão tirando o Leandro. A sombra de Tarcísio para o Grêmio. Lá pela direita. Ao seu lado está Tita. Chegando Tonho. O lançamento na direção do jogador. De Leon. Muita gente pensou que ele estava impedido. Não estava não. Gilberto foi lá. Ladrão de bola. Lateral do Nato. Pires de primeira para Gilberto. Pela ala direita no gramado. Pires. Está aí Moreno. Bom momento. Bom lance no América. Lá vai Pires. Batendo de perna à esquerda. Remi. Outra vez despalmando. Olha o Gil. Pela linha de fundo. Aí você vê que a partida continua ótima. Com chutes perigosíssimos. De curta, média e longa distância. E exigindo trabalho. Pelo menos muita atenção dos goleiros. Uma partida que a gente espera um gol para qualquer momento. Engraçado que o bandeira amarela. Mario Gênesis. Marcha. Marcou tiro de meta. Sem sinal com a bandeira que era tiro de meta. E o juiz. Polícia mandou botar na ponta. Ponta direita. É corner para o América. Está aí a cobrança do escanteio. Com Gilson. Olha o Moreno. Chegou bem. Se apresentou bem no lance. Brigou pela posse de bola. Mas deu de graça. Ficou de graça para o Oswaldo. Marcando saída de bola o árbitro Ulisses Tavares. Estavalecendo a equipe do Sul. Preferiu a falta. Falta cobrada pelo Casimiro. Tita. Prefere a jogada individual. Tita. Casimiro. De novo Tita. Pode nascer coisa boa daí. Chegada de Bonamigo. Livre. Absolutamente livre. Por trás agora apareceu Gilson. Paulo Roberto. Nove minutos. Segundo tempo. Dois a dois. América e Grêmio. Tarcísio já apanhando pela direita. Nascendo o cruzamento. Subindo Tita. A sobra de César. Ficou difícil para ele. Tirando o Gilson. Sonho. Dominando bem para o Grêmio. Quando engatilhava a perna direita. Sofreu a falta. Uma falta que merece agora as vaias da torcida do América. Vaias inteiramente injustas. Porque houve a infração e até com a certa violência. E é uma falta perigosa, hein? E o Paulo Roberto, número dois, bate muito bem dali. Dessa vez o Tito deixou para ele. Barreira de quatro homens apenas. Goleiro Gasperin no meio do gol. Cobrança de Paulo Roberto. Bateu no terreno. Ficou tranquilo, tranquilo para Gasperin. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Olha a descida no América com perigo. Moreno. Que bela bola de perna direita. Boa defesa também. Muito bem colocado o goleiro Remy. E o Moreno hoje recupera-se de algumas atuações fracas nos últimos tempos. E ele joga com velocidade, com disposição, mostrando que sabe de tudo. Quando ele se empenha, é um jogador fundamental para o time do América. Donato deu uma bola de graça. Você viu, hein? Acostando a cabeça aí o técnico Edu do América. No final de contas, por enquanto, está perdendo um ponto em casa. Leandro trabalhando com Deleon. Bom amigo. Na sua faixa de campo, ele dá de graça. Dá de presente agora para Pires. Devolveu o presente. Agora está com o Tita. Na briga pela bola. Gil Tonho ficou com Gil. Gilberto passe torto, torto, torto para Donato. E acaba sendo obrigado a cometer uma falta em cima do Casemiro. Temos 11 minutos e meio no segundo tempo. 2 a 2, América e Grêmio. Bola muito forte lançada pelo Tonho. Nem o recordista mundial de 100 metros pegaria essa bola. Temperatura de 28 graus no Rio de Janeiro. Apesar do sol já ter ido embora, o calor continua. Temos 12 minutos no segundo tempo. 2 a 2. Aí Pires. Ayrton. Está no seu campo de ataque. Olha o Gilson. Surgindo ali como uma flecha. Parou, fez a fita. A chegada de Ayrton. Parecia que ia sair uma bomba, hein? Sobra dele ainda. Ayrton. Pires. Avisou que vai bater. Bateu mesmo. Só que tocou. Por incrível que pareça, um jogador do América saiu pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Grêmio. É mais uma transmissão da Globo para você, direto do Maracanã. Quando vai ter gente nova na equipe do América. Gilcimar, número 16. Irmão do Gilson, potestia do número 11. Vai entrar no América. Vamos ver no lugar de quem. Vai queimar então a regra 3, o técnico Edu. Daí Tita. Apanhando bem. Vai agora para a velocidade, Tonho. Só que ele jogou para quem? Para ninguém. Talvez para ele mesmo e não teve força para acompanhar. Pires. Pede a colocação de alguém. Pede a chegada de alguém. Chegou o Donato. De novo o Pires. Levantamento para o seu campo de ataque, Gil. Abertura para Ayrton lá pela esquerda. Boa jogada individual de Gil. Não saiu o cruzamento. Saiu apenas o toque na direção do jogador Moreno. Gilberto. Que bela bola para Gil. Linha de fundo apenas. Poderia muito bem ter caprichado mais, hein? E é ele quem vai sair. Foi a última jogada do Gil. É, exatamente isso. Gil Cimar, 16, no lugar de Gil, número 7. É, o Gil sai até aplaudido pela torcida. Foi muito esforçado. Mas já tem algumas eficiências. E o Gil Cimar pode dar ao América mais velocidade e mais jogadas em profundidade pela extrema direita. Uma partida que continua boa. O América ataca mais, tem mais disposição. Porque realmente é a vitória que interessa aqui no Rio de Janeiro. E o Grêmio joga no contra-ataque. Tem um bom toque de bola no meio do campo. Mas o Pérsio está muito isolado e não joga bem. E lá vai o Pérsio. Que jogada. Que maravilha de jogada do Pérsio. Moreno, já na grande área. É perigo para o Grêmio. A sobra agora para Gilberto, para Luizinho, para Gilson. Tirou, tirou na hora certa o jogador Paulo Roberto. Paulo Roberto muito bem nesse lance. Salvando a equipe do Grêmio. Falta o América. Zé Gilson. O América não desiste. Quero um gol para colocar a sua equipe à frente do placar. Ayrton. A torcida leva a equipe para frente. Tirando Osvaldo pelo Grêmio. Chita. Tranquiliza a casa gremista. Abertura muito longa agora para Tarciso. Ficou tranquilamente para o goleiro Gasperin. A verdade é que é um grande jogo aqui no Maracanã. Neste domingo muito quente. De muito calor no Rio de Janeiro. Um domingo também muito alegre para o esporte brasileiro. Um domingo que Nelson Piquet arrancou na frente na Fórmula 1. Olha o Gilberto. Olha a chegada de Luizinho. Vai fazer. Luizinho para o América. Levando a loucura, o delírio, a torcida americana no Maracanã. É o terceiro gol do América. Luizinho camisa 9. 15 minutos, segundo tempo. É um gol que é o reflexo da maior disposição do América no segundo tempo. O prêmio. A jogada ótima do Gilberto. Agora o Remy voltou a parecer mal no lance decisivo. Luizinho estava por perto. Não perdoou. América 3 a 2. O Grêmio tem que sair um pouco. Seu futebol de cautela estava pondo em prática no segundo tempo. E o Real 4 foi até informado daqui a pouco. Que opções teria aí o técnico Valdir para mexer no time. Porque, na verdade, a atuação do César não me agrada de nenhuma maneira. Antes das opções, é bom dizer que é o oitavo gol do Luizinho neste campeonato brasileiro. E as opções de Valdir Espinoza são as seguintes. Além do Beto, número 12, goleiro, ele tem Baideck, número 13, Robson, 14, Caio, centroavante, número 15 e Lambari, também atacante, número 16. Vamos logo informar o América que tem Hernani 12, Jorginho 13, Everaldo que já está em campo, Toninho 15 e só. Gilcimar também já está em campo. Olha a chance para o Grêmio. Lá na direita, cobrança de Paulo Roberto subindo o Bonamigo. É, o Deleon chegou, teve até boa vontade, se esforçou muito, mas a bola já tinha saído. Aliás, o América não tem opção mais nenhuma, né? Já mudou do que tinha que mudar. É isso aí, né, Raul? Os três que sobraram estão torcendo aí pelo América. Marca de 17 minutos no segundo tempo. E a torcida do América está aí, agitando o Maracanã. 3 a 2 em cima do Grêmio. E o terceiro gol do América surgiu exatamente no momento que eu dizia que era um domingo alegre, não só pelo grande jogo aqui no Maracanã, como também pela vitória de Nelson Piquet na Fórmula 1. É, a partida que é muito boa pode até melhorar, porque o Grêmio vai atacar sem dúvida alguma. Eu não sei como anda a forma do Caio, que é centroavante, mas o Espinoza pode estar pensando em alguma coisa. Eu não sei que o César surpreenda aí que faça um gol, mas a situação dele até aqui não nos leva realmente a uma análise otimista. Agora a jogada do número 3 do Grêmio, agora o Leandro, era para provocar essas vaias que vocês ouviram no fundo aí mesmo. Sobrança do manual, é do América, Donato, América 3 a 2 no placar. Pires, Gilberto, sobra de Moreno. A briga pela bola é um negócio incrível. Saiu-se bem o Moreno, cruzamento para trás, chegada de Gilson. Ayrton está valendo ainda para o América, o levantamento tirando o Leandro. Voltou o América com Gilson, o baixinho Gilson, o gênio, lá pela esquerda. Boa jogada, boa finta. Subindo o Luizinho, já há a posição de impedimento marcada pela bandeira, confirmada pela arbitragem. Além do mais, o Luizinho subiu e subiu com a mão. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. Está aí mais uma marcação de impedimento do ataque do América, mais um impedimento de Luizinho. Bonamigo, sai jogando pelo Grêmio. O Grêmio tem um pouco mais de pressa agora. Casimiro, Bonamigo. E o Bandeira Amarela discutindo com o Banco do América, aqui, inclusive, principalmente com o preparador físico do América, mandando todo mundo calar a boca. Mas os jogadores não calam o jogo, não. Moreno, lá pela esquerda, com a Ayrton. Nasceu o cruzamento, olha aí, Luizinho. Mais uma bela chance desperdiçada pela equipe do América. Cabeçada do Luizinho para baixo é sempre muito perigosa. O Bandeira está aí, junto ao banco agora. Parece que vai expulsar todo mundo dali, hein? Vai expulsar muita gente aí, hein? O Bandeira vai pedir a intervenção agora do árbitro Ulisses Tavares. É, ele está contando aqui e está dizendo que são oito a sair. Aí já vem agora o árbitro Ulisses Tavares, vai ver o que está acontecendo. E já prepararam um couro ali para o Bandeirinha. O Cidro América, é claro, né? Você, companheiro, o que é que houve aqui, senhor Mário? Ele só diz que está trabalhando com educação. Agora, eu posso dizer uma coisa, viu? É normal que o banco fique sempre agredindo verbalmente as bandeirinhas e as bandeiras não tomam conhecimento. Na verdade, eu vi isso. O Bandeira está absolutamente correto nessa intervenção. Eu não tenho visto a menor dúvida. É claro que ele foi ofendido. Só fica no banco o treinador Edu, pelos gestos, pelos gestos do juiz Ulisses, só fica no banco o treinador Edu. É bastante irritado, deu para sentir o Bandeira Mário Eugênio Bismarck, da Federação Paulista de Futebol. Não, quem foi expulso, afinal, ele contou oito. O Bandeira contou oito, mas só quem foi expulso foi o preparador físico do América. E também foi preparador físico da seleção brasileira, campeã sul-americana de Júnior lá na Bolívia. Tivemos aí um minuto e meio de paralisação, temos 20 minutos no segundo tempo. Dois para o Grêmio, três para o América. Lá em Teresina, no Piauí, o Flamengo faz o seu segundo gol. Dois a zero em cima do Tiradentes. Para variar, Zico outra vez. Olha o Grêmio, tentativa lá pela direita. Daqui a pouquinho vai entrar o número dezesseis na equipe do Grêmio, jogador Lambari. Está aí Gil Simarck, pelo seu campo de defesa, o toque para Donato. Vai levando na velocidade a equipe do América. Gil Simarck, tocou erradamente na bola, protegeu a saída. Não chegou a sair não, hein? Marcou a falta a arbitragem. Marcou a falta do Deleon em cima do Gil Simarck. O Edu, explica o que houve no banco. O Edu, explica o que houve no banco. Nós reclamamos normalmente, sem agredi-lo com palavras. Eu imagino que ele está bem nervoso. Está aí o Edu dizendo que o Bandeira Amarela, o Mário, está muito nervoso. Está aí a cobrança da falta pelo Donato. Recebendo o Gilberto. Presença de Pires. Que bela bola ali, perna direita. Se entra, seria um golaço. Um gol de placa no Maracanã. Bela atuação do meio campo do América. Pires, Gilberto e Mourinho. Nessa altura do jogo, é bem melhor a atuação do América. Justifica inteiramente o marcador de três a dois. E o Grêmio tem que sair em busca do prejuízo. O tu, Donato. Olha aí, o América forçando a barra. Gilson, lá pela esquerda. Luizinho saiu do impedimento. Não há mais. Ainda Gilson. Pensou, conseguiu e conseguiu a falta. Em cima da risca, hein? Um passo a mais seria a pênalti. É uma jogada típica do ponto esquerdo da Gilson, da equipe do América. Lá no Piauí, o Tiradentes descontou. Dois a um para o Flamengo. O gol foi de Flávio. O gol do Tiradentes de Flávio. E vão entrar dois do time do Grêmio, hein? É o Lambaria um, você já viu aí. E o outro é o número quatorze, Robson. Pelo menos ele está se aquecendo junto à linha lateral do campo. Vamos acompanhar a cobrança da falta. Gilson, tirou o Bonamigo. Olha o Ayrton, furou ali, furou na semibicicleta. Esse aproveita é o Grêmio. A bola está com o Tita. Fazendo bem o giro, protegendo bem a bola, mas dando mal. Dando para Luizinho, para Gilson. Não há impedimento, Moreno. A solução que o Leandro tinha era essa mesmo. Só que a bola não saiu, não. Lançamento de Moreno. Luizinho. Olha o Donato, a chance para ele. Foi falta, não. Jogada normal, desarbitragem. Está certo o juiz. Tonho. Bom amigo. Demora para sair a equipe do Grêmio. Esse é Tita. Lançamento para Tonho. O cruzamento nasceu. Olha a chegada de Tita. Tarciso bateu na zaga. Bateu na zaga, marcou a arbitragem. E parece a saída de bola. Já teria saído a bola. Agora, que foi uma grande chance desperdiçada pelo Grêmio. Aí, isso foi. No Grêmio, Lambari, número 16. No lugar de Tonho, número 11. É, o Tonho é um jogador, é um ponto de esquerda, com características de meio campo. Ele compõe aí esse 4-4-2 do time do Grêmio. Nessa altura, eu falava há pouco, o Grêmio tem que partir por tudo ou nada. Esse discípulo tem que avançar de qualquer maneira, porque não adianta ficar aí com esses 2 a 3 no marcador. E a entrada do Lambari vai preocupar um pouco mais da zaga do América, porque é um ponto de esquerda ofensivo. Está aí, Luizinho. De frente para o gol, do jeito que ele gosta. A abertura para Gil Cimar, pela ponta direita, já na grande área. Na linha de fundo, cruzamento. A bola passou pelo Luizinho, ficou com o Remy. Muito bem colocado o goleiro do Grêmio. Está aí jogando o Deleon. Tentativa de passe para Osvaldo. Melhor para o América. Esse é Pires. 3 a 2, vence o América. Lançamento de Pires, buscando a Gilberto. A bola vai ficar com o Deleon, protegendo linha de fundo, apenas o tiro de meta para a equipe do Grêmio. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Demora um pouco para a reposição de bola, a equipe do Grêmio. 25 minutos no segundo tempo, 3 a 2, América. E o Robson, número 14, já está assinando a súmula. Pelo sinal que ele fez aos repórteres, quem vai sair é Cesar, número 9. A bola ficou muito mais para o Deleon, que deu de graça agora para a Pires. Rapidamente servindo a Luizinho. Tirou de qualquer maneira a zaga do Grêmio. A bola é de Tita. Trabalhando ali pelo meio campo. Paulo Roberto. Vai levar na vontade, na raça. Primeiro já ficou para trás. Segundo não, era o Ayrton que comeceu a falta. O Cidro América não gostou não, disse que a jogada foi normal, foi limpa. E o Robson, 14, vai entrar. Já está à beira do gramado, mas quem vai sair não é o Cesar, 9 não. É o Oswaldo, número 8. Questão de um dedo só quando ele fez com a mão. Aí o Espinosa também queimando a sua regra 3. O Oswaldo caiu muito em produção na fase final e até o Grêmio, muito em função disso, também perdeu o meio campo. Mas que o Cesar é um dos pontos fracos, não há menor dúvida. Cobrança de falta ali por Paulo Roberto. Tentou. A cabeçada ali foi do número 16, Lambari. Perigosa. Tentou desviado o goleiro Gasperin, conseguiu, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Temos 27 minutos nesse segundo tempo. 3 a 2 para o América. Quem está com a bola é Pires. A abertura de jogo através de Gasperin. Moreno dominando. O Cidro América está ainda preocupada, não está tão confiante ainda na vitória do seu time. Vai Tarciso. Vai se aguentando, Tarciso. Vai passando bem. Vai levando o Grêmio para o ataque. Na velocidade. Com jeito. Com muita vontade. Com muito perigo. A chegada de Lambari. A bomba. Linha de fundo. Por sobre a barra transversal do goleiro Gasperin. Ele dominou com fé direita e bateu sem deixar a bola ficar. Bateu com o esquerdo, mas não foi feliz. Aí o Vanucci tinha toda razão ao dizer há pouco que a torcida do América está preocupada. Porque mesmo jogando um pouco melhor, o time do Grêmio é um time respeitável. Um time de experiência. Tem valores individuais que no lance aí podem partir para a decisão. E a tendência, inclusive, nos últimos 15 ou 10 minutos, da equipe que perde pela diferença de um gol, tentar de qualquer maneira a igualdade. Ainda assim, eu diria que no grupo que está aí formado, pela forma atual, dificilmente Grêmio e América deixarão de se classificar. Simplesmente porque os acompanhantes do grupo chamam-se Botafogo e Sergipe. É, e o Botafogo faz o seu segundo gol em São Januário. 2 a 0, gol de alemão em cima do Sergipe. Lambari trabalhando lá pela ponta esquerda. É o arremesso manual favorecendo a equipe do Grêmio. Gilberto não quis nem saber. Pelo sim ou pelo não, ele tocou pela linha lateral. Saiu Robson. Jogada foi boa, mas o complemento foi lamentável. Apenas o tiro de meta para a equipe do América que vence por 3 a 2. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Coloca a bola no chão, Grêmio. Robson. Na dividida, melhor para o América. Donato. Está duro da bola saída ali. Gilberto. Jogada normal, diz a arretragem. Robson lançando a Lambari, que estava impedido sim. Estava impedido, marcou o bandeira Emílio Colella. Confirmação da arretragem de Ulisses Tavares. E o técnico Edu manda instrução para os seus jogadores. Ele quer que a jogada do Grêmio seja parada no meio campo. Volta o Grêmio. Na disposição, na vontade. Daí César se apresentando. Olha que passe. Belo passe para Tarciso. Pode acontecer o empate. Perdeu a chance do empate, Tarciso. Perdeu a chance do empate. O ponta-direita, Tarciso. Numa jogada incrível do César, que não fez nada. O jogo todo. Mas o passe que ele deu para o Tarciso foi de realmente... Hein? Márcio Guedes, você que não gostou da atuação do César. É, o passe do César foi bom, mas incrível mesmo. Foi como o Tarciso conseguiu perder esse gol. Olha o cruzamento do Gil Cimar. Tranquilo para o goleiro remir da equipe do Grêmio. E o Raul falava pouco da instrução do Edu. E ele está certo. Como o América tem uma postura muito ofensiva, há espaço demais na intermediária do América. E o Grêmio, no contra-ataque, com dois jogadores descansados, na base da velocidade, pode ficar perigoso aí para o América, o contra-ataque da equipe do Sul. Aí, Pires. É um jogo indefinido aí. Segundo tempo, faltando 14. O América vencendo por 3 a 2, mas não tem nada definido. Tudo pode acontecer. A bola é do América. Aparando o Gilson lá pela esquerda, virando o jogo para Gil Cimar. Está pelo meio. Vai evoluindo. Batendo direto para o gol. Nasceu o cruzamento. Aliás, o tiro, mas muito fraco. Muito fraco mesmo. Só que bateu no jogador do Grêmio. E a arbitragem está confirmando, então, o escanteio lá pela direita. É um momento de preocupação para o goleiro remir do Grêmio. Batela ao direito, Donato, vai para a cobrança do escanteio. Saiu a cobrança do escanteio. A subida de Remy, tirando com o punho direito. Ayrton, muito longe. Sem problema para Remy. Apenas o tiro de meta para o Grêmio. E a grande preocupação do Edu é que o Everaldo não saia. Everaldo, número 14, não saia dali do meio campo e não deixe o César, centroavante, sozinho. E o Everaldo está cansado de fazer sinal com o Edu, que já entendeu. Ele levanta o polegar direito. E já entendi, já entendi. O Edu está louco. Porque o Everaldo gosta muito de ir à área para aproveitar os cruzamentos do corner. É, e fica muito perigoso, principalmente porque o Donato e o Ayrton avançam o tempo todo. E até o Pires hoje é um jogador mais em função ofensiva. O Edu continua certo e demonstrando que no momento no Rio é o melhor treinador. A bola foi lançada para Paulo Roberto, lá na direita. Está em cima da linha que divide o gramado. Virando o jogo para Robson, que nem tocou na bola. Furou. Ficou com o Tita. Corrigiu tudo e deu para Bonamigo. Está aí Casimiro, se apresentando para o Grêmio. Robson. Boa jogada ali, Robson. Bateu fraco demais. Gasperin, tranquilo para a equipe do América. No outro jogo do Grupo N, em São Januário, primeiro gol do Sergipe. 2 a 1 por Botafogo em cima do Sergipe. Olha o Moreno, vai levando na velocidade o contra-ataque da equipe do América. Observando a colocação de seus companheiros. O passe para Gilson. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Estamos na marca de 33 minutos e meio nesse segundo tempo. 3 a 2 para o América. O Edu está dando instrução aí para o massagista do América, hein? É o seguinte, ele já mandou o Donato, lateral direito, cair em campo, porque ele quer que o massagista leve uma instrução para o Donato. O Donato, lateral direito número 2, vai cair. Zé Dilson tirando pelo América. Gilberto. Vai levando. Na disposição, na vontade. Marcação em cima de Gilberto é muito forte. Ele acaba saindo com a bola pela linha lateral. saída de León. Se apresentou, chegou o Robson, o momento é bom para o Grêmio. César. Em cima dele, Ayrton, que bela jogada, limpa do lateral esquerdo do América. Saiu absoluto no lance. E o passe é perfeito para Gilcimar. Vamos acompanhar com atenção o bom momento do América. A finta em cima de León, a segunda finta. O cruzamento ainda não. Gilcimar, sensacional. Gilson para o gol. Gol! Gilson para o América. Numa jogada maravilhosa de Gilcimar. É a loucura da torcida no América. Total no Baracanã. Gilson, quatro América, dois para o Grêmio. Um gol espetacular, um gol sensacional. Um gol que é o próprio símbolo da beleza desse jogo, principalmente, da ótima atuação do América, que recuperou-se depois de levar um gol no primeiro minuto do jogo. O Gilcimar fez uma jogada aí de Copa do Mundo, parou a bola no momento exato, deu o toque preciso para que o Gilson concluísse num gol que me parece liquido dessa partida, embora o Grêmio seja sempre o Grêmio. É um gol em família, Márcio Guedes. Gilcimar fez o carnaval. Olha lá, olha lá a cabeçada agora do jogador Robson da equipe do Grêmio, quase, quase pegando de surpresa o goleiro Gasperin. Concluindo, o Gilcimar fez o carnaval depois do belo o passe do Ayrton e o Gilson, o irmão do Gilcimar, fez um golaço. Eu não sei não, mas é um forte concorrente ao gol do Fantástico, hein? É, Gilson não tem a menor dúvida, acho até que o Gilcimar começa a conquistar essa posição de titular na equipe do América. Torcedor do América está aí, tranquilo. Agora respirando um pouco mais aliviado, 4 a 2 América. Que golaço, que golaço do Gilson. Que jogada incrível, maravilhosa. Olha o Luizinho, agora Gilcimar. Gilson. Olha o passe, chegava Ayrton. Paulo Roberto protegeu bem, protegeu bem. Deu uma mordidinha lá o Luizinho. De novo Paulo Roberto é preferível atrasar para o Remy. Vamos atingir na marca de 37 minutos no segundo tempo, 4 para o América, 2 para o Grêmio, um jogaço aqui no Maracanã neste domingo. Casemiro Deleon. Apanhando agora Robson, ali pelo meio, com certa dificuldade para Tarciso. O Grêmio não desiste. que partida que está jogando o Pires também, hein? Gilson. Tranquilamente vai levando em profundidade para Moreno. Já apanhou. Tentou a finta em cima de Paulo Roberto, não conseguiu. Bonamigo, chegou para conferir e para ajudar. Deleon, uma grande vitória, uma vitória maiúscula da equipe do América até aqui, 4 a 2. Isso aí é o Lambari, está todo enrolado. César, e a posição ilegal do atacante do Grêmio. É, o curioso é que o meio-campo do América começou mal, esteve perdido até os 20 minutos do primeiro tempo. Depois disso, teve uma atuação sensacional. Os destaques do América são exatamente o Pires, o Gilberto e o Moreno. E depois, num plano um pouco inferior, pode-se colocar o Gilson Mário e até o Gilson na outra ponta com algumas jogadas muito objetivas. Outra boa jogada no América, boa jogada de Gilberto. Donato, tirando Deleon. Lambari. Apanhando Tita pela equipe do Grêmio. Robson, rapidamente para Lambari. Não consegue evitar. Lambari não está bem na água, não, hein? Está nada bem. 4 para o América, 2 para o Grêmio, 38 minutos e meio. Se tudo ficar do jeito que está nesse grupo N, América e Grêmio ficam na liderança juntamente com o Botafogo com dois pontos cada um. Enquanto o Sergipe, que já tem dois jogos disputados, fica sem nenhum ponto e numa situação muito delicada. bom amigo, dominando bem. saída de León. o uruguaio que fala o português como se tivesse nascido no Brasil. Tarciso vai levando bem na velocidade. pesa, devolveu e é o pênalti. É, o pênalti não tem discussão, mas não tem nem o que discutir. Repare que os jogadores do América nem partem para cima do juiz. Só o goleiro Gasperinha que fica agora reclamando ali, levanta os braços, abre os braços, mas não tem o que reclamar. É pênalti no duro. É, uma infração claríssima, eu diria até que feita um pouco na base de desplicência porque o América está com dois gols de vantagens. Não era preciso, o Tarciso podia até concluir bem, mas já estava meio desequilibrado. Esse gol aí ficou confirmado o pênalti, dá ao Grêmio até a chance de partir por empate nesses últimos cinco minutos. É o que pode provocar um final de jogo emocionante aqui no Maracanã. Estamos com quarenta minutos agora. Quatro para o América, dois para o Grêmio e a chance para a equipe do Sul de tentar descontar aí. Nos pés de Tita. É ele que nem está preparado para a cobrança do pênalti. O goleiro Gasperin no meio do gol, sem se mexer. Lá vai Tita. Na trave! Na trave! Voltou! Gol! Mas não está valendo não. Não está valendo não. Estava impedido Tita. É isso aí. Perdeu a grande chance e a equipe do Grêmio fica desconsolado agora Tita. Fica realmente desconsolado. Jogou a bola na trave, se colocou em posição de impedimento, marcou certo Ulisses Tavares. É evidente. Se houvesse a defesa do goleiro, o cobrador do pênalti, evidentemente, pode concluir de novo. Acontece que o próprio jogador, no mesmo lance, não pode tocar duas vezes. A bola batendo atrás voltou para os pés dele com desconhecimento de regras do futebol por parte do nosso Tita. Eu acho que hoje é o dia do América. Está escrito. Tarciso. Bateu na cabeça de alguém ali, vai sobrar para Donato. Gilcimar. O homem que infernizou a defesa do Grêmio. Donato. Olha o Gilcimar. Boa jogada ali, Gilcimar. Está valendo sim com Donato. Na briga pela posse de bola, a menor para Bonamigo. Labari. Gilson vai atrás. Biliscou ali. Ficou com Labari. Virando o jogo para Leandro. Paulo Roberto. 41 minutos e meio. 3 e meio para terminar. 4 América, 2 para o Grêmio. E o Grêmio perdeu o pênalti. Tita perdeu o pênalti. Leandro. Abertura de jogo lá na direita. Tirou bem a Ayrton. Moreno com ela. Vai levando com muito jeito. Virando o jogo para Gilcimar pela direita. Fechando pelo meio. Ainda Gilcimar. De frente para o gol. Chegou na posição que ele gosta, na linha de fundo. Ganhou o escanteio pela direita. 42 minutos e 10 segundos. 4 para o América, 2 para o Grêmio. E o América tem um escanteio pela direita. A seu favor. O círculo do América não se contenta de alegria. Vou ver a troca ali. Vai bater de pé trocado. Agora Gilson. O Grêmio se aproveita e vai tentar o contra-ataque. Tita. 42 e meio. A bola ficou com Ayrton. Tranquilidade para a equipe do América. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Em São Januário, terceiro gol do Botafogo. Segundo gol de Nunes na equipe do Botafogo. Três bota. Um Sergipe. É o grupo N da taça de ouro. Era bom o esclarecimento do Márcio Guedes. Duas competições ao mesmo tempo, como o Grêmio está disputando. Libertadores e taça de ouro. Atrapalha, Márcio. É evidente que atrapalha. Mas no momento, nessa derrota do Grêmio de hoje, eu creio que não houve nenhum prejuízo. Porque o Grêmio jogou quinta-feira em Aracaju. Teve três dias aí. Disputou um bom primeiro tempo. Creio que o estado físico dos jogadores do Grêmio é bom. Agora, a partida em si foi excelente. Uma das melhores que eu vi na taça de ouro. Um primeiro tempo equilibrado. 2x2, inclusive, refletindo esse equilíbrio. No segundo tempo, a América foi bem melhor. Justificou inteiramente a vitória. Eu diria aos amigos do Rio Grande do Sul que a equipe do Grêmio precisa urgentemente ou acertar melhor o esquema para o jogador César ou colocar o centroavante um pouco mais positivo, um pouco mais objetivo. E quem sabe até um ponto à esquerda que seja o tempo todo ofensivo. Porque com o Tonho a coisa fica um pouco enrolada no meio-campo. De qualquer forma, o Tita, mesmo caindo em produção no segundo tempo, demonstrou que vai ser um jogador fundamental para a equipe do Grêmio. Olha a arrancada no Tarcísio. Já fechou pelo meio. É a chance do Grêmio fazer o terceiro. César se enrolou todo. Se enrolou todo o César mais uma vez. Aliás, foi só isso que ele acabou fazendo durante todos os 90 minutos. Aliás, essa jogada do César foi a ilustração do meu comentário sobre a equipe do Grêmio. 44 e meio, 44 e meio. Meio minuto para terminar aqui no Maracanã. Estamos vivendo os últimos momentos de América 4, Grêmio 2. Uma grande vitória, uma vitória muito importante da equipe do América aqui no Maracanã nessa largada da segunda fase da Taça de Ouro. Está aí, bom amigo. Lançamento sobre a área. Robson apanhando, pode fazer. Ele fez o mais difícil, jogou para fora. Era o mais difícil, realmente era o mais difícil. E aí ficou reclamando o juiz Ulisses Tavares da Silva, reclamando um pênalti. É, mas o Ulisses, o máximo que ele fez foi marcar um escanteio lá pela direita. É, e sobre o América, Vanucci, pode-se dizer que atravessa ótima fase, muito bem treinado e com o meio campo, realmente, uma subida de produção incrível. Estamos em cima da hora, 45. Olha o lançamento. Tarciso levantou lá da direita, a bola ficou sobrando para Deleon. Tirando o Pires, que partido era o Pires. Jogou uma enormidade, Pires. Daís Wilson, na velocidade. O contra-ataque do América. O contra-ataque do América é muito perigoso, porque são cinco contra três apenas. Olha o Luizinho. O Moreno acabou passando. O Everaldo se colocou em impedimento e quase estraga tudo, hein? Quase estraga tudo. Porque não valeria esse gol. Ou pelo menos se a arbitragem confirmasse, estaria errando, porque o Everaldo se colocou em posição de impedimento. No chute de Luizinho. O Bandeira deu, o juiz fez sinal para ele, agradecendo, deu tiro de meta, porque não aconteceu nada na jogada. 46 minutos, um além do tempo, final de jogo no Maracanã. Quatro para o América, dois para o Grêmio. Uma vitória muito importante da equipe americana no grupo N da Taça de Ouro. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, você vai ter os melhores momentos de Atlético e Internacional. Jogo realizado no Mineirão, em Belo Horizonte. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Tchau, Obrigado. Obrigado. Obrigado.